Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer quando a lâmpada de LED fica meio acesa quando você desliga o interruptor. Você tem o interruptor aqui, você desliga e a lâmpada fica meio acesa. Vou mostrar uma dica que vocês podem fazer. Agora liguei a energia. Olha, essa lâmpada aqui está apagando bem, mas às vezes aqui ó, se truxar um pouquinho ela ainda poderia ficar um pouquinho acesa. Mas o que acontece? O que vocês podem fazer na sua casa para poder fazer ela parar de ficar meio acesa? O ideal é você pegar um capacitor, quer ver? Esse aqui é um capacitor de poliéster de 470 nanofarades por 400 volts. Você pode colocar aqui em paralelo com a lâmpada, aqui dentro do bocal, você instala o capacitor aqui dentro, dentro do bocal aqui, ou você pode instalar em outro local, mas vou mostrar essas duas situações para você nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal que eu tenho outras dicas de fontes, carigadores e como resolver o problema de iluminação que fica meio acesa. Tem outras dicas também no canal, se inscreve para acompanhar. Nesse vídeo vou mostrar um exemplo, eu meti mais exemplos lá no canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. Vou mostrar outras dicas que vocês podem fazer para resolver esse tipo de problema. Aqui ó, eu liguei aqui em paralelo no pino, o capacitor, ele fica lá. Daí você vai ligar a lâmpada, vai continuar funcionando tudo ao normal. Só que agora a lâmpada não vai ficar meio acesa. Esse capacitor vai resolver agora, esse problema de ficar meio acesa. Esse capacitor de 470nano, aqui ó, a lâmpada vai acender normal. Agora, digamos que seja muito alto lá em cima, que você não tem algum problema de chegar até lá na lâmpada para poder resolver. É muito difícil para você chegar lá em cima. Pode deixar esse capacitor lá. Aqui ó, deixei esse capacitor lá em cima no bocal. Mas digamos que eu não consiga colocar ele lá em cima, fica muito ruim de colocar. Aí você pode colocar em outro local, né? Pode colocar aqui. Pode tirar esse capacitor e instalar aqui. Entre o retorno. Quando a tomada está instalada, você tem um azul que vai aqui para a tomada também. O positivo vai vir aqui, o neutro vai estar aqui. Aí você pega do retorno que vai para a lâmpada, ó. O fio azul está indo direto, mas do retorno, daí tu puxa um, coloca aquele capacitor que está aqui dentro do bocal, tira de lá e coloca aqui entre neutro e retorno. Porque é a mesma coisa que está lá, está entre neutro e retorno, né? Pode ver, ó. Está entre neutro e retorno também. Mas digamos que você, nesse caso aqui, o que que eu fiz? Você pode colocar, eu fiz uma outra coisa, uma outra situação para mostrar para vocês, que é bem interessante também aqui, ó. Eu coloquei um capacitor também aqui dentro do plugue, que isso é um assunto para outro vídeo, vou mostrar para vocês, ó. Se inscreve no canal que eu vou mostrar no outro vídeo, outras, outra solução que pode ser feita, mas isso é um outro vídeo que nós vamos ver. Então aqui, ó, aqui eu vou deixar. Então você pega e instala um capacitor de 470 nano. E se for o caso, você tira ele lá de cima. Você pode, se você, é difícil de chegar lá e colocar lá na lâmpada, porque é muito longe, alguma coisa assim, você não precisa colocar o capacitor lá. Você pode colocar ali na chave de luz. Só que ali não tem instalado a tomada, mas é a mesma coisa. Aí você pega e coloca o capacitor aqui no retorno. Nesse aqui, ó. Você coloca aqui. Vamos colocar o capacitor aqui no retorno. E aqui no neutro, digamos assim. Daí aqui você vai ter que ligar o neutro. Que você vai ligar, fazer a instalação da tomada. Você vai ter o neutro aqui. Daí põe o capacitor entre neutro e... Coloca entre neutro e retorno que vem lá da lâmpada. Daí a lâmpada para de piscar. E se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários, que eu respondo nos comentários de quem precisar. Se tiver uma dúvida do valor do capacitor que tem que colocar, são situações diferentes. E esse capacitor é de 470 nano por 400 volts. Mas se inscreve no canal, lá e coloca nos comentários se tiver alguma dúvida. Se tiver algum problema que estiver acontecendo para você e quiser compartilhar com os amigos também, pode passar. Que eu vou ajudar a responder. E quem tiver uma ideia de como fazer também, coloca no canal. Olha aqui, ó. Aí tu deixa o capacitor ligado aqui. Ele ainda fica um pouco solto, que não apertou bem ali. Mas se inscreve no canal e acompanha, que eu vou mostrar nos próximos vídeos que vocês podem fazer aqui, ó. Daí aqui você vai entrar na tomada, que você vai ter a fase. A fase vem aqui, o neutro vem aqui. Então o capacitor vai ficar instalado entre o neutro e o retorno que vem da lâmpada. Ou colocar só ali no bocal para resolver o problema para você. E daí vai parar de ficar a lâmpada meio cedo. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal e acompanha aqui, eu vou mostrar em outros vídeos o que mais tipos de soluções e proteção para não queimar a lâmpada LED. Beleza? Obrigado. Beleza, pessoal.